É isso aí pessoal, é isso aí, hoje é feriado, dois dias de finados e manifestantes, bolsonaristas ainda interrompem várias rodovias pelo Brasil afora. Aí você está vendo imagens da rodovia Anhanguera pessoal, bolsonaristas inconformados com a vitória do Lula, querem intervenção militar, entendeu? Querem exércitos na rua, mas isso não vai acontecer meus amigos, vamos desimpedir aí a rodovia, vamos dar liberdade dos brasileiros ir e vir, vocês não são donos do Brasil, caia fora aí, sabe? A polícia tem que agir com mais energia, entendeu? Para liberar as vias, está na constituição, a liberdade de ir e vir, ninguém pode bloquear rodovias não. Então, é isso que eu penso gente, agir com mais rigor, entendeu? A polícia não pode chegar ali, entendeu? E tratar no banho-maria, tem que tirar uma marra, tem que liberar a rodovia, é isso que eu penso. Rádio Montequêmio, um abraço, até a próxima, vamos liberar as vias pessoal, vamos liberar, o Brasil tem que seguir em frente, tem que trabalhar, tem que produzir, não adianta vocês ficarem no meio da rodovia achando que vai mudar alguma coisa. Rádio Montequêmio, até a próxima, um abraço, beijo.